Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje, eu não sei, é um vídeo forçado, pode ser assim, porque eu não tenho um tema, na verdade. Só falar de uma coisa aleatória que eu senti quando eu revisitei a faculdade de novo, para pegar o diploma, no caso, e também para acertar umas coisas que eu estava... na verdade, só para pegar o diploma mesmo, acertar as coisas não deu certo. E vou fazer um exame da nostalgia. O que é um exame da nostalgia, eu não sei também. Eu não sei nem se é só CP, se isso é UFV, eu diria que é mais um UFV, no sentido de abstração, mas ele calha muito no UFV, de oficina de criação de personagem, no sentido de... uma reflexão sobre personalidade, sobre formação pessoal, eu não sei ao certo. Mas é um relato muito particular, no caso, né? Então, uma coisa que já é reincidente comigo, não apenas na faculdade, mas em cursinho, ou em ensino médio, a cidade de origem, locais que eu visitei quando era mais novo. Eu sou muito nostálgico. Essa é uma... isso que eu falo que é uma coisa muito minha, né? Características da nostalgia, não sei nem qual o nome desse negócio que eu dei, vou dar no vídeo. Mas... talvez a intensidade da nostalgia, ou a influência da nostalgia, não sei. Vou pensar na hora que for lançar. Mas falar de nostalgia. Então, comigo é assim, ó... Minha trajetória, né, em geral. Não falando detalhes nem nada, mas toda vez que eu revisito um lugar que eu fiquei muito tempo, eu sinto um sentimento de saudade melancólica. Uma coisa meio agridoce, sabe? É... De raiva, certo sentido. Ancor mesmo, é mágoa. Mágoa e ansiedade também, mas angústia. É muito angustiante quando eu volto pra um lugar que eu não pertenço. E a raiva que eu tenho, a mágoa que eu tenho, é porque eu não pertencia ao lugar quando eu estava lá também. É uma coisa minha, não sei das outras pessoas, mas eu nunca me sinto pertencente a lugar nenhum. E é uma coisa de não me vincular também. Eu tenho repelência, né? Eu resistência a vincular-me a lugares. Mas mesmo aqueles lugares que eu, por acaso, vivenciei ali, não que eu, de fato, me senti vinculado, mas... Era o meu cotidiano, era o meu dia-a-dia, era a minha vida. E eu estava vinculado pela... Rotina, pela circunstância, por estar sempre junto àquele ambiente de diariamente, semanalmente, mensalmente, não sei. Uma frequência, com uma certa frequência. E quando eu volto pra uma cidade natal, ou pras cidades periféricas natais, eu sempre sinto uma nostalgia... De falta, de carência, sabe? Não me sinto mal, eu não me sinto... É uma felicidade triste, quase assim. Felicidade porque eu estou no lugar e eu sinto o lugar de novo e o lugar me... Eu reconheço o lugar, nostálgico. E esse reconhecimento é um reconhecimento triste, pelo peso da memória. Memória do passado e memória do presente também. A do presente é porque eu sei que eu não vou ficar. A do passado é porque eu não tenho memórias... Talvez tão positivas assim. Isso é constante comigo, eu nunca tenho um sentimento de felicidade plena e pura. Eu sempre tenho um sentimento de amargura. É exatamente, isso é mágoa. É mágoa constante, eu sou uma pessoa magoada. Quando eu volto pra uma cidade que eu visitei, nem que você não tenha morado nela. Na rua, assim, de uma cidade aleatória que eu andei por um tempo, um dia, na semana. Alguns dias, sei lá, durante a minha infância. É... É um peso atmosférico, um peso de reconhecimento, de não pertencimento ao mesmo tempo de... De perda, porque eu perdi alguma coisa ali. Mesmo não pertencendo ao lugar, eu perdi alguma coisa ali. Quando eu voltava pra minha escola do ensino médico, era pirralho mesmo, depois determinado. Pirralho depois dos 18 anos, né? Determinado já, mas morava na mesma cidade. De vez em quando colava na frente da escola, por algum amigo, alguma coisa assim. Sabendo que aquele lugar não era mais meu. Eu me sentia mal. Assim, é... Nostálgico sempre. Ao mesmo tempo que nostálgico, com muita frustração. É... Muito rancor. Sempre muito rancor. Quando eu fui demitido do emprego, também eu voltava pra aquele mesmo lugar onde eu tinha trabalhado. Toda vez que eu entro naquele lugar, eu sinto um peso. Um peso emocional, assim. De entrar num lugar que me machucou. Meu primeiro emprego, no caso. Sendo que as pessoas que estão ali nem são as mesmas mais. Acho que ninguém me conhece ali. Totalmente diferente, mas o lugar me irrita. A cidade natal, em parte, é assim também. Varia. Eu tenho sentimentos positivos com a cidade natal. Eu tenho sentimentos de voltar a querer morar lá. De gostar da... Me sentir em paz. É estranho. Quando eu volto pra cidade natal, eu sinto uma espécie de... Sei lá... Segurança. Eu fico mais seguro. Eu não... E eu voltei pra faculdade esse tempo atrás. Cursinho também, uma vez, aconteceu de eu fazer um cursinho no mesmo lugar que eu tinha feito já. E aí, o sentimento de nostalgia foi sendo lentamente substituído por um sentimento de cotidiano. Porque eu tava no cursinho de novo, fazendo as mesmas coisas que eu tinha feito antes. Então foi uma espécie de demissão, entre aspas, né? Porque eu cabia o cursinho. E retomada no mesmo lugar, anos depois. Que deu uma nostalgia básica, mas que foi completamente asfixiada pelo fato de eu estar presente ali constantemente. E a cidade natal tem essa pegada de segurança, de lar, de origem. De amizade. Quando eu lembro das pessoas da minha cidade natal, eu lembro como uma espécie de positividade, de saudade. E essa melancolia constante da nostalgia. E dá vontade de ficar. Mas se eu ficar, é aquele esquema. Não vai ser mais passado caloroso ou algo positivo, entre aspas, melancólico, que é amargo também. As da natal como um todo não é tão amargo, mas alguns lugares da cidade são. Incluindo naquele lugar que eu trabalhei. Por um tempo. E... Sei lá, é sempre aquele... Aquela perda. Aquele sentimento de perda, de não vínculo. É assim toda vez que eu volto pra um lugar que eu não frequento mais. E esses dias eu falei, eu voltei pra faculdade. Pra faculdade de filosofia, pra pegar o diploma. E... Pra... Acabei andando um pouco pelo lugar e tal, né? E tava... Com um pensamento emotivo. Um pensamento emotivo. Um sentimento emotivo constante. De não pertencimento de... Eu sentei no lugar que eu sentava. Pra estudar. Comecei a ler mangá lá. E não era a mesma coisa. Porque eu não me sentia mais vinculado ao lugar. Não era mais o meu lugar de estudo. Não era mais o meu lugar de... Eu li muito naquele lugar. Era o terceiro andar do prédio de filosofia. Terceiro, segundo andar. Segundo andar. O segundo andar tinha umas cadeiras lá. Umas mesas que eu estudava. Eu era um dos... Membros vitalícios daquele lugar. Ninguém... Poucas pessoas estudavam lá. Mas eu gostava do andar. Que dava pra uma visão pro teto. Tem umas árvores que eu visualizava também. Depois do teto. E... Em primavera, outono. Ou dias mais tempestuosos. Ficava olhando pras árvores por horas. Enquanto estudava. Estudava. Lia um pouco. Lia um pouco de livro. Ou mangá. Estudava. E ficava olhando ali. Ouvindo música. Meio que... Matando o tempo. O ócio criativo. Pode dizer assim. Pode dizer assim. E eu voltei pra lá e não tinha a mesma energia. O prédio inteiro não tinha a mesma energia. Eu não pertencia mais ao lugar. Eu não me sentia mais vinculado àquilo. Isso me machucou. E eu lembro que... Além desse fato de não estar mais vinculado. Eu lembro das coisas negativas. Porque eu sou uma pessoa negativa. Então eu lembrava do sofrimento. Das horas de estudo. Da solidão. Solidão. Incrível a solidão que eu sentia naquele lugar. Sempre sozinho. Quase sempre sozinho. Mesmo com os amigos eu sou meio isolado. Meio antissocial demais. Fobia social. E a solidão aperta bastante. Sempre que eu ando por um lugar que eu não pertenço. Da qual eu não sou mais vinculado. E do qual eu não tenho nenhum tipo de... De rotina. Não tenho nenhum tipo de cotidiano. Mais junto ao ambiente. Eu sinto uma solidão imensa. E... E raiva, claro. Como eu falei. Amargura. Muita amargura. Amargura de... As coisas não têm dado certo. Amargura das pessoas com quem eu me relacionei ali. Principalmente. Não que eu odeie as pessoas. Mas eu sinto muito... Muito pesar nas minhas relações humanas. Em relações com semelhantes. Em amigos mesmo. Eu tenho muito pesar. Muito... Muita bagagem. Até encontrei uma pessoa que eu... Tô brigado lá na faculdade. Brigado entre aspas. Nem sei. Porque foi um termo bem estranho. E a pessoa também olhou pra mim. Nossa. Trocou uma ideia de uns minutos. Que a pessoa tava apressada e tal. Ela ia trabalhar. Mas... Foi uma coisa tipo assim. A gente se odeia. Mas a gente se é amigo. Sabe? Se odeia no sentido de que a gente brigou. Mas a gente é amigo. Mas como é que a gente reata? E foi uma conversa breve. E eu tô bloqueado no odds dela. A pessoa não vai me desbloquear. Eu acho. Então não vai ter conversa. Então foi uma coisa bem pontual. Assim. Nossa. Nostálgico. Saudade. Queria conversar de novo. Mas a gente não consegue mais ser amigo. Acabou. Acabou. Já. É um sentimento de perda. Você não pertence à minha vida. Eu não pertenço mais à relação. Não existe mais amizade. Não existe mais nenhum lastro de empatia. E é uma coisa que eu percebi na minha cidade natal também. Quando eu fui visitar uns amigos lá uma vez. E... Anos e anos depois. Não tem conversa pela internet. Nem troca mais ideia. Porque as pessoas não conversam pela internet. Não sei porquê. Manda mensagem. Não tem mais papo. Mesmo tendo gostos em comum. Não rola nada. E você encontra a pessoa e troca ideia. E tem aquele esquema de... A pessoa é a mesma em certo sentido. E a outra. Completamente diferente em outro sentido. É aquele peso nostálgico também. De... Nossa. Quem é você? Me diga seu nome. Eu não te conheço. E saudade e amargura ao mesmo tempo. Na mesma intensidade. Raiva e carência. E ao mesmo tempo uma fuga também. Você quer fugir. Você não quer mais estar preso naquele sentimento estranho de amargura. Que você não é mais amigo da pessoa. É um estranho. Acho que você é mais um CP que é FV. Você é um amigo... Um amigo que não é mais bem amigo. Tem o mesmo nome. A idade muda, claro. A aparência muda. O conhecimento muda. Mas não é mais um conhecido. Eu tenho muito disso. De pegar pessoas que eu... Bom. Mas longo prazo, né? Principalmente. Mas pessoas de curto prazo também. Depois de um longo tempo de não... Trocar ideia. De não conversar. De não... Não é mais conhecido. E outras pessoas que eu sempre estou vinculado mentalmente. Emocionalmente. Que eu penso nelas bastante. Mas vejo os stories do Instagram. Facebook. Mas não tem nenhum tipo mais de conexão. Vários amigos da faculdade. Que eu nem converso há 3, 4, 5 anos já. E alguns que mesmo conversando não tem mais contato... Funcional, sabe? Não funciona mais a amizade. E esse sentimento de perda de território. De perda de pertencimento. Não é só no sentido de contexto geográfico, né? De eu estar no lugar onde eu frequentava. Também é o contexto emocional. De eu não estar mais preso, entre aspas. Preso é ruim. Mas não estar mais vinculado à amizade. É vinculado ao afeto da semelhança, né? Do vínculo, de relação... De amizade mesmo. E isso vai dissolvendo. E eu não estou criando novas amizades. Então a faculdade cria mais amargura ainda. Porque é onde eu era amigo dessas pessoas. É onde eu estava ao lado delas. Pelo menos em alguns momentos. Embora eu sempre fosse antissocial e afastado. É o lugar onde eu apanhei um monte. E eu lembrando ali. E vendo pessoas que eu conheço de vista. Funcionários e professores. E não são mais professores. Não tem nada assim. São só pessoas aleatórias. Que tem tanto peso na minha vida. Quanto o meu vizinho. Quanto o carteiro. Quanto o motorista. Quanto a pessoa que eu nem conheço. Sabe? O nome deles não é mais... Não nomeia mais a pessoa. A visão que eu tenho deles não é uma visão mais significativa. Eles não tem nenhum tipo de influência na minha vida. Direto assim. Indireto tem. Porque está conectado indiretamente com tudo. Mas diretamente é só uma coisa. E o ambiente eu estou vinculado. Nostálgica é uma coisa também. Porque eu não estou mais vinculado a ele. Como eu falei. Eu já parti. Eu já não sou aquilo. Eu já não estou naquilo. Eu não... Eu me sinto mal. Em estar naquele lugar. Principalmente o lugar que me causou tanto peso emocional. Como a faculdade. Como o ensino médio. O colegial também. São lugares agressivos. Por enquanto ainda não senti isso em relação a escolas. Escolas. Eu tenho memórias afetivas do ano passado. Das escolas que eu trabalhei. Nas quais eu não trabalho mais. E algumas coisas positivas. A sala dos professores. Amizades. Conversas. Amizades pontuais. Claro. Nada que dure mais do que um período de trabalho. E tal. Eu não tenho contato das pessoas. Mas é interessante. Que as minhas memórias mais recentes. Desses lugares. Elas são positivas também. Memórias de carinho. Memórias de saudade. Sempre saudade. Eu tenho saudade das salas dos professores. Das aulas que eu não dou mais aula. De pouco tempo. Do ano passado. E esses ambientes. Ainda não me causaram nenhum tipo de negatividade. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de... Porque eu não fiquei muito vinculado também. Em relações atritivas. Relações de hierarquia e poder. Que nem a escola. Que nem a... O cursinho também é uma coisa meio neutra. Na verdade. Tirando o ponto que eu sofri bastante estudando. Mas... Principalmente a faculdade. O ensino médio. E a cidade natal. E alguns lugares da cidade natal. Tem esse sentimento bem ambíguo. Bem decadente mesmo. De mal estar nostálgico. E tem o positivo também. Como eu falei. Eu tava pensando mais no negativo. Mas também tem os sentimentos positivos. De mal... De bem estar nostálgico. Como eu tô falando das escolas do ano passado. Um outro amigo com quem eu não tô brigado. Que ainda é amigo e é próximo. Um... Tá pra contar na mão... Uma mão só. As pessoas que eu troco ideia. E o afastamento pela... Pela rotina. Pelas circunstâncias. Pela vida mesmo. E amigos que eu considero pra caramba. Que eu não consigo mais conversar. Online. Ou mesmo um grande colega da minha cidade natal. Que a gente trocava felicitações de aniversário. E... Pela primeira vez ele fracassou em fazer isso. Eu dei a felicitação. Mas ele não deu. De volta, né? É uma coisa que a gente tinha essa rotina desde... Desde sempre. Desde... Dez. Dez. Deze anos. Nossa. Faz muito tempo. A gente faz isso. Faz isso há mais de vinte anos já. Ou mais ou menos vinte anos. E agora depois de vinte anos... Rompeu. Rompeu assim. É interessante. É triste. Mas é interessante. Porque a gente não tem nenhum tipo de contato nunca. A gente é amigo de infância entre aspas. Mas não é mais conhecido. Eu sabia disso. A gente só trocava felicitações. E pela primeira vez rompeu. Por motivos também de... Mídia social. Que a mídia social não é mais... É... A mesma, né? Pode dizer assim. A mídia social está... Desgastada. Mas a... Apaga. Sabe? A realidade vai apagando. A sua identidade vai apagando. O seu passado vai apagando. E você vai desaparecendo. E eu estou desaparecido. Eu não tenho vínculos sociais com quase nada. Estou desaparecendo na história e no tempo. Na matéria também, né? Envelhecendo, é claro. Também, né? E esse é uma reflexão sociológica... Nostálgica de queima-roupa da minha parte. Pensando alto sobre essas sensações que eu tive recentemente. E... A carência, a mágoa e a solidão. A solidão, mas uma solidão... Que por vezes é, assim, muito melancólica e amarga. Mas que por vezes também ela é muito solícita. Muito nostálgica. E... Que sente saudades de verdade. No ápice da palavra. Porque eu sinto falta. Eu sinto falta da rotina. Eu sinto falta do dia-a-dia. Eu sinto falta das coisas negativas. Eu sinto falta da... Das pessoas que eu não conheço. Das pessoas que eu trombava no corredor e de vez em quando só olhava no olho. Ou no rosto. Das pessoas que ficam lá e que... Permanecem no território e das quais eu não tenho mais vínculo nenhum. E nunca consegui me conectar, geralmente, com elas. Geralmente, nunca consegui me conectar com quase ninguém. De ser importante na vida da pessoa. E essas pessoas simplesmente só existem. E a gente já é simplesmente estranho agora. E mais estranho do que um amigo. Porque eu nem amigo delas era. E agora é essa distância intransponível. Chamada... Vida. E é como se fosse a galáxia. Tá ligado que as galáxias estão se distanciando umas das outras pelas energias escuras do cosmos, né? Elas sempre estão se distanciando e o espaço está se expandindo. Conforme eu vou envelhecendo, a mesma coisa acontece comigo. Eu vou bater numa galáxia nova. Num sol novo. Num astro novo ali do cosmos. Mas eu vou me distanciando das pessoas. E a distância fica cada vez maior. E a luz não alcança mais. E chega num ponto onde a luz vira... Escuridão. E é isso que eu tô dizendo desse colega meu que não deu parabéns. Por aniversário, no caso. É isso que eu tô dizendo dessa conexão de pessoas que já não tinham contato. Já eram distantes e agora estão mais distantes ainda. E de pessoas que ficaram cada vez mais distantes porque a vida acontece. Amigos que eu tive em momentos assim, né? Em lugares também que eu tive momentos de grande intensidade. E que não significam absolutamente nada. E eu não consigo fazer que signifique absolutamente nada. Porque a gente não consegue estar próximo. E a gente não existe mais um para o outro. Isso é triste pra cacete. E é por isso que eu tô falando que a nostalgia pesa. Então, tudo isso como ponto de partida da minha visita na faculdade. Pra lembrar do território. Eu vou voltar lá, acho que ainda esse mês. Pra levar a galera fazendo turismo lá. É certo? Vamos ver, né? Combinei com a galera aí. Se eles quiserem, eles vão comigo. E refletindo sobre esses momentos da vida. Principalmente nos momentos onde você fica muito tempo vinculado. Como trabalho, escola, faculdade, entre outras coisas. Por enquanto, eu não tô com tanto vínculo assim. Porque eu sou itinerante, né? Então, dou aula numa escola. Depois dou aula em outra escola. Depois dou aula em outra. Não tô fixo numa escola. E o sentimento, ele é muito pragmático. E o pertencimento é muito pontual. Então, não tem grandes nostalgias ainda. Tem que dar uma distanciada maior. Pra tua nostalgia maior. Mas... Talvez eu tenha isso com alunos também, né? Porque eu não tive uma frequência com alunos. Tive um pouco de sentimento de perda. Mas não tanto assim. Porque não foi um vínculo muito forte. Mas se eu ficar com os alunos por muito período de tempo. Eu vou ter esse sentimento também de abandono. De distanciamento. Com amigos de carreira. Colegas de área, né? Que trabalham no mesmo lugar também, né? Que ficam muito tempo ao lado. Essa proximidade vai aumentando, né? A gravitação vai aumentando. Depois ela separa. Então, esse é o vídeo. É um vídeo mais espontâneo. De reflexão melancólica. Falando um pouco da nostalgia. E do peso que ela tem na realidade. Na prática mesmo. Completamente criação de emotividade no mundo, né? Como história de vida. Mas é isso, pessoas. Esse foi o videozinho. Pra preencher buraco também no canal. Porque eu tava sem ideia, sem tema. Mas resolvi fazer ele pra falar do sentimento com gente. Muito forte mesmo. Que eu senti esses dias. Na verdade, foi na terça agora. E agora é quinta. Então foi há poucos dias mesmo. Mas é isso aí. Obrigado, galera. Até mais. Falou, Zé. Um abraço pra vocês.